O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que só falará com a imprensa quando os jornalistas fizerem uma matéria com o que realmente aconteceu na Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro também assinou o decreto que torna gratuitas as publicações de órgãos federais no Diário Oficial da União. A partir do dia 1º de novembro, todos os órgãos públicos federais e estatais não terão mais que pagar por publicações no Diário Oficial da União. Por lei, vários procedimentos, como licitações e nomeações, precisam ser divulgados no Diário Oficial. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro acaba com uma burocracia, uma vez que o governo pagava para ele mesmo. A desburocratização, a desregulamentação, a facilitação das normas tem ajudado e vai ajudar e muito a questão da informação que parte de vocês. Do outro lado, nossa parte, temos feito o possível para seguir nessa linha, como por exemplo, agora a lei da liberdade econômica, que tem facilitado a vida de quem quer produzir, quem quer empreender. E nós o tempo todo trabalhamos em cima disso. Antes da cerimônia, na sede da Imprensa Nacional em Brasília, ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro demonstrou insatisfação com a forma com que parte da imprensa repercutiu o discurso dele na Assembleia Geral das Nações Unidas na semana passada. Tudo é deturpado. Quando vocês fizeram a matéria real que aconteceu lá na ONU, eu dou entrevista a vocês, ok?